Nossa paixão é fogo A praia que o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da Bahia Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da Bahia 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 Le, 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 ah Brrrr Just like land that built in America Death is on my mind It's for everyone, nomadés Ire they're from Brrrr Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Que cê não conta, que cê não conta E que você pagou a conta Que cê não conta, que cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Eu quero, 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 eu quero Anywhere out this place I wanna run away Just you and I You and I You and I You and I Just you and I You and I